E aí pessoal, segue a continuação do relato de viagem através da companhia aérea Avianca. Após realizar mais uma inspeção de segurança dentro do aeroporto, tivemos que passar pelo raio-x, os equipamentos, as malas e também passar no detector de metais. Já que era um voo assim que estava indo para os Estados Unidos, então eles tem mais essa checagem adicional. Após realizado a inspeção, sobrou assim poucos minutos para embarcar novamente no voo. Estamos aqui dentro de um Airbus A320, com o qual farei a avaliação no próximo vídeo. E é lógico que antes de embarcar, eles checam se você possui o visto americano válido ou não. Já que se tiver qualquer problema por lá, seria a responsabilidade da própria companhia aérea em efetuar o seu retorno. O que é uma coisa assim comum e dentro do padrão. O aeroporto até que era pequeno e enxuto, né? Não foi necessário realizar a imigração ou a aduana no país, já que estava viajando na mesma companhia aérea. E a minha bagagem iria ser retirada somente no destino final. Então, caso você compre umas passagens malucas que interligam entre várias diferentes companhias aéreas, o risco disso é, se houver qualquer tipo de atraso no seu voo, você não seria reembolsado ou realocado para um próximo voo. A outra dor de cabeça é que, se for conexão entre diferentes companhias aéreas, com o qual não fazem parte do mesmo acordo, ou code share, você teria que realizar a imigração no país, retirar as malas e realizar um novo check-in no aeroporto. Então, tem esse desconforto, né? Por isso, a grande recomendação é que sempre realize o voo ou compre a passagem com a mesma companhia aérea. Com isso, você vai reduzir os possíveis riscos, né? De atrasos ou cancelamentos, ou desconfortos durante a viagem. E aqui, a aeronave está realizando o taxiamento para tentar chegar na pista principal. E o legal, né, desse aeroporto é que vocês podem ver, né, a decolagem de outros aviões na pista. Eu achei isso bem bacana. Após a decolagem, aproveitem para você ver a vista da cidade de San Salvador. E eu vi que também a cidade, eles possuem uma usina de energia solar. Então, isso vai estar quase assim no finalzinho do vídeo. E aqui, o avião aguardando para poder haver a liberação e, consequentemente, a decolagem. Então, é basicamente isso. Fiquem com o restinho do vídeo. Curta! Deixe seu gostei, pois isso ajuda bastante no canal. Compartilhe. E inscreva-se no canal para saber e acompanhar sobre o próximo relato de viagem. Valeu! E aí E aí Para o seu cabelo preparo para o despegue. Vamos lá. 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 Vamos lá.